Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Sila e hoje estamos aqui de volta com o Scary Teacher. Pessoal, tem mais uma fase de Natal aqui nesse capítulo especial, ó, Gingerbread e... O que, hein? I fear on fire. Eu não sei o que é esse aqui, não. I fear, I fear, enfim, não sei o que significa não, mas é alguma coisa com biscoitinho de gengibre. Ó, os planos da senhora T de transformar um homem biscoito de gengibre em um... Esse fier aí, nesse fier biscoitinho de gengibre aí. How about... Que tal a gente fazer uma mulher biscoito de gengibre esse ano? Vamos lá, transformar a senhora T no biscoitinho de gengibre. Ah, pessoal, é um concurso. Ah, esse fier é um ursinho de gengibre? Eita! Eita, gente! A mesma roupa de sempre, né? Mas vamos lá? Tente assustar a senhora T nas preparações de Natal dela. Choque é tomar choque mesmo ou tomar susto? Agora eu fiquei assim meio curiosa. Mas deve ter a ver com choque, porque viu que saiu ali um bando de estrelinha? Deve ter alguma coisa a ver ali com choque. Tem nada novo aqui. Não. Então, opa, professora... Não, achei que ela ia sair por aqui e não vai. Ah, ela tá bem aqui, ó. Ela vai viajar aí. Ui, ela viu. Ela viu, porém... Ela saiu. Ela foi por fora. Então, opa, opa, opa... Temos aqui uma cola e uma fita. Por enquanto, não é nada que a gente precise nesse momento. Porque não mudou... Opa. Porque não mudou aqui o objetivo. Ela tá vindo bem pra cá, não é isso? É. Ela me pegou! Eu sei que dava tempo de subir ali. Não deu, não. Vamos continuar procurando aqui e ver se a gente encontra alguma coisa. Por enquanto, nada aqui no andar de baixo. A mesa aqui não é mais transparente, ó. Eu tô achando... Ela já me viu. Mas, meu Deus. Deve ter alguma coisa lá em cima. Porque aqui embaixo eu já olhei a maioria das coisas. Gente, eu sempre sou empurrada pela janela, né? Vamos ver. Aqui não tem nada. A professora ali. Me viu lá do outro lado, cara. Não é possível, não. Professora chata. Deixa eu ver aqui pra fora. Que é pra ver se ela para de me perseguir. É, parou lá. Pior é que agora eu quero olhar as coisas ali, ó. Só que ela tá bem pra lá. Ah, mas eu não olhei aqui ainda. Opa, opa, opa. Ó o vestido. Ih, botei cola no vestido dela. Gente, a intenção... Não era botar cola ali, não. Mas, enfim. Já coloquei. Muito sem querer. Sem intenção. Colei. Ih, não tô conseguindo aqui. Fechou o negócio. Colei a roupa dela sem querer colar. Onde é que ela tá? Ah, ela vai descer. Ela tá aqui nem... É, me viu? Não. Nossa. Por muito pouco. Gente, tem alguma coisa... Que ainda faltam encontrar. Porque eu encontrei ali o vestido. Porém, eu coloquei a cola. E o objetivo ainda não mudou. Então, ou seja, tem alguma coisa aí. Eu ainda não encontrei, seja lá o que for, que ela usou. Onde é que falta eu olhar? Gente, falta eu olhar em algum lugar. Aqui eu já olhei... Não, só não olhei aqui. Mas, de resto, eu já olhei em tudo. O vestido dela tá aqui. E ela tá aqui em cima. Gente, o que que faltou olhar? Faltou olhar a cozinha, não é isso? Não, mas até a cozinha eu não já olhei, não? Gente, o único lugar que falta olhar é o porão. Tá bem iluminado aqui, né? Tá mais iluminado do que o normal. Gente, a porta abre? Não, não é? Um dia essa porta vai abrir. Gente... Peraí, tem outra porta? Caramba, pessoal. Apareceu outra porta. Essa porta não tava aqui, não, hein? Pena que não abre do mesmo jeito, né? Gente... Então, definitivamente eu não sei o que fazer. Eu vou pedir uma ajuda. Porque eu acho que eu já olhei quase todo canto. Pode ser que alguma coisa passou despercebida. Mas, na minha cabeça, eu já olhei tudo. Ou não? Tem algum cômodo ali que eu não olhei? Eu vou dar uma bisoiada ali? Onde é que ela tá? Ela tá lá atrás, não é isso? Esses cômodos aqui eu já olhei também. Já olhei. Gente, eu vou pedir uma ajuda. E eu tenho 18 estrelas, ó. Dá pra pedir ajudinha. Ó, revelar a dica. Ah, que legal. Eu tenho que destruir... O plano... Do gingerbread. Mas onde é que tá esse plano aí? Ah, não brinca que tava aqui na sala esse tempo todo. Eu olhei tudo, menos a sala. Gente, o que que eu fiz ali? É... É pra colocar... Essas marcas aqui lá, agora coloque o ticket onde? Gente. Coloca o ticket onde? Eu peguei o sal sem querer. Joga fora. Gente, agora coloque os stickers verdes. Onde? Lá no vestido? Vamos lá. Não sei muito bem se era isso não, porque eu taquei cola no vestido. É isso? Corra. E essa fita aqui? Tá certo isso? Bom. Pelo sim, pelo não. Ela tá lá embaixo, não é isso? Mas ela vai subir. Ó, ela tá com o vestido com as marquinhas verdes. Caramba, tá mesmo tacando tudo nela. Tá tacando gengibre nela, é isso mesmo? Ih, gente. Deu nível completado. Aquela fita veio só pra confundir minha mente mesmo. Então, ela se transformou a mulher, biscoito de gengibre, pra participar lá do concurso. Ela só não ficou muito feliz com isso. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham. Até o próximo vídeo. E tchau.